Fala galera, Microsoft na área, mano, trazendo pra vocês mais um vídeo aqui, mano, de estilo VR e hoje eu vou levar aqui o meu monstrão das quebradas aqui, o meu Camaro, o meu Camaro, o meu Opala SS, tá ligado? Pra ver como é que tá no online, mano, pra ver se ele tá andando bacana, tá? Então, se você tá gostando de estilo VR, não esquece, já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho que é muito importante, o sininho é muito importante, muito importante, tá? Então você ativa o sininho, se inscreve, vamos lá no Multiplay lá, ó, tem uma galerona monstra aqui, ó, pesada todo mundo aqui, ó, a lasqueira, qual é, qual é, qual é, qual é? Ô, velho, como é que esses meninos compram essas mochilinhas, bonezinho, assim? É o que, é passe temporada? Eu não tenho essas maradinhas aí, não, eu ando igual um marginalzinho, ó, ó, mano, que pai, ó, sala pro Microsoft, é eu aqui, ó, é eu, será que eu vou conseguir entrar? Ah, vamos colar, vamos colar, vamos colar aí, cheguei, cheguei, meu irmão. Ah, lasqueira! Ó, palão chegou Esse aqui é o Brian, meu irmão Não tem nem espaço pra mim parar, velho Tá todo mundo aqui Vai, cadê os espaços? Ó, o cara chegou, foi de carreta aqui, pau Vou parar do lado dessa carreta aqui Aê, meu irmão Eu já entrei na corrida aqui Já aceitei um cara aqui Aí eu quero ir com Eu quero ir com o apalão, eu vou com o apala, né? Já pensou se eu for de Civic? Se eu for de Civic aqui, porra, ferrou, meu irmão Se eu for de Civic aqui vai dar ruim, hein? Bora Colé, salve, Mike É nóis, mano, tamo junto, colé Ó, a galera tá toda aí no rolê, velho Tamo como? Tamo daquele jeito Gostaram aí do carro? Carangão tá da hora? Fora uma, por favor, bora Daqui a pouco Deixa eu... Eu já aceitei uma aqui, eu vou aceitar outra Eu quero ver como é que tá o apalão Olha, mano, vamos dar uma olhada aqui Se liga no apala desse mano aqui, ó O apalão do mano aqui tá cabuloso O bagulho dele tá sem roda, viado Olha lá Aí é sinistro, hein? Tá sem... Tá sem... Sem roda Ó Chevetinho aqui do mano aqui também tá bonitão, ó Gente, será que o Michael Não tem um Charge 2? É, eu tenho um Charge 2, irmão Nem Civic Eu tô cabuloso aí, irmão Tô, tô, né Tô sinico Mike, só que você vai com o Civic A estrela tá nele Tá não A estrela tá no... No apala, tá doido? A estrela tá no apala, pô Olha o mano aqui com outro Civic aqui Aí, esse Civic aqui também é filézinho, hein, mano? Ó, tá chegando aí Tá chegando uns cuscão de Orbital Chegando o mano de Hellcat aí Quarto, daquele jeito, ó Sinistrão Ah, mano Não é possível, véi Não é possível que eu vou de Civic, véi Vou tomar a benga Esse carro aqui meu é só pra dar rolê, véi Ah, mano Deu ruim, deu ruim Ah, e detalhe Que eu tô com o apala ainda na traseira Eu fiz coisa errada aqui, mano Eu coloquei o apala ainda, tava na traseira Pera aí Vou aqui em casa aqui, pera aí Caramba, véi Aí, a estrela tá no monstro das quebradas, véi Deixa eu entrar no multiplayer aqui pra ver se eu... Tá no monstro das quebradas de novo Eita, mano, tá lotado o rolê aí Tá todo mundo, não dá pra entrar não Como é que eu coloco a estrela no monstro das quebradas? Como é que eu coloco a estrela no monstro das quebradas aqui? Aí, ó Tá Pronto, agora não tem espaço Pô, alguém sai pra eu entrar, véi Ah, eu vou criar outra sessão Pô Aí, ó Create roll, sala soft Vou botar a senha não Aí, ó Agora tá no monstro das quebradas Só colar, rapaziada Só colar Vem comigo, vem comigo, todo mundo Como vai escolher? Carro na carreta aí Escolhi, apertei lá e deu certo Eu vou... Sala soft Entra na sala soft todo mundo aí Olha lá, ó Aí, pronto aí Já tô aqui O primeiro que chegar, corre comigo, hein Agora o opalão tá no jeito, irmão Bora Cadê? Quem é que vai vir? Quem que é os brutos? Eita, porra Já chegou Com os monstros tudo da quebrada Se liga, como é que tá esse opala desse cara aqui Aí, agora eu vou com o opalão O opalão versus opalão, irmão Agora vai ser brabo o bagulho aqui Bora Pra mim eu ganhei, só falta eu ter perdido Ah, ganhei, pô Meu opalão tá esquisito, meu irmão Respeita, Berg Quem que vai ser o outro? É esse É esse É você mesmo É você mesmo Vambora Quero ver O que que vocês são feitos Vamo lá Eita O cara veio de fusca, viado Esses fusca aqui Eu tô... Eu fico com medo, mano Juro pra tu Esses fusca aqui É sinistro Ele passou e ele tá atrás Mais uma vitória E o opalão tá Vapo Invicto Ah, lasqueira Se liga no opalão indo embora Chuta que é macumba 297 Vai lá Quem que é o próximo? Eita porra Nível 135 ADM Aí não, hein Aí é pai Vamo lá, então Vamo lá, então Quem que é? Ixi, o mano tá de chevette, viado Bora então, cheveteiro Vamo ver do que você é capaz Caralho, velho Olha aquele chevette ali, meu irmão Tá maluco Chevette do satanás Poxa Poxa Aí não, velho Deu ruim Que isso Chevette tá pegando 348 Ele deve tá sabendo alguma coisa que eu não sei Eu vou me futricar Beleza Pera aí Que eu quero ir mais um Vamo aqui Vamo mais um Bora Que hoje eu vou com todo mundo Bora Eita O cara tá de hellcat, viado Agora eu me ferrei Gostosinho Uai, cadê ele? Vai vir não? Bora, meu filho Ó, eu vim sozinho Eu acho que o cara desconectou, velho Esse opala melhor Tá bom Mas eu acho que eu vou fazer coisas pra deixar ele melhor ainda 300 e... 307 Ó, o povo tá indo ali já Vamo ver ali Vamo ver Vamo ver aquele gol Gol versus Gol versus opala, viado Ó o opalão levando O opalão é do capiroto, velho Tem boi não Olha, velho Vamo ver os opalão como é que tá, mano O opalão tá sinistro Pera aí que eu vou mais uma Tá rolando fusca Tá rolando um monte de coisa aí, mano O cara tá sinistro, mano Sinistro, meu irmão Ixi O cara tá de Civic SI, mano Vamo ver de qual é esse Civic aqui É, eu acho que o Civic não pega, não Ou vai pegar Pega, não Pega, não Pega, não Pega, não Tá andando, meu filho Ó, aí, perdi Ó O Slag é foda, mano O Slag é foda Slag é foda Deixa eu ganhar de um aqui Pera aí, vê Quer ver, ó Vou achar um cara bom aqui, ó Aí, ó Só falta o cara ser cabuloso, velho Mike, tira o motor Tira o motor do Dodge E põe no opala Tirar o motor do Dodge E colocar no opala Eu acho que eu vou fazer isso mesmo Acho que eu vou fazer isso mesmo Vão só fazer mais essa daqui Que eu vou fazer isso aí que vocês falaram Eu compro o Dodge Tira o motor e bota no opala É isso? É isso? Vamo lá, então Que vai dar bom Eita, o cara foi de carretinha, velho O cara foi de carretinha, mano Eu fiz isso também Eu fui de carretinha Ó o cara de fusca Ó o combosa do mano aqui Teve nem o que fazer, mano Eu vou tirar o motor, velho Eu vou tirar o motor do Hellcat E vou botar num Chevette O que vocês acham? É V8, né O Hellcat aqui Se ele é V8 Eu vou botar num Chevette, mano Vou montar um Chevette Só pra isso O que vocês acham? Chevette eu acho que vai ficar mala, né Ó Eita, porra Voyaging Ansaveiro Original Como assim? Nossa Aí a benga foi grossa Aí a benga foi grossa Teve muito nem o que fazer, velho Teve nem o que fazer, irmão Mas foi uma benga de tela Ministra Nossa Ele fez 218 Porra Deu dó Mano Eu vou aqui em casa Pera aí Vou aqui em casa que eu vou fazer um bagulho Vamos lá Vou comprar o Hellcat que os meninos estão falando E vamos fazer um bagulho aqui É o Hellcat que tem o motor do Capiroto, né Hellcat 341 mil, mano Ele é caro, hein Tá Vamos comprar Comprei Agora eu vou tirar o motor dele Vem cá Meu Deus do céu Eu não tô acreditando que eu comprei um Hellcat Ué Cadê meu Hellcat? Aí Vamos lá na garagem Vai Beleza Esse aqui que é o motor Eita porra Motor do bicho é bruto, hein Vou tirar tudo aqui Vamos lá Beleza Tirei Fiz a cirurgia Fiz a cirurgia, hein Ó Eu só quero um motor Apesar que Deixa eu ver quanto Quanto que eu vou vender ele assim 272 mil Vou vender ele Aí Beleza Ainda eu recuperei meu dinheiro Ainda eu peguei tudo que eu precisava Beleza Esse aqui que tá na estrela agora, né Vamos lá Eita porra Vamos lá Eu tô tentando Véi, eu vou fazer um transplante Eu não apliquei, não? Ah, porra Nossa Como é que eu sou burro, viado Nossa Mano Como é que eu sou lesado, véi Eu não apliquei, mano Vou ter que comprar porra do carro de novo Como é que eu sou lesado desse jeito Porra Me fudi, véi Me fudi, mas me fudi de grandão Porra Como é que vocês não me falam, véi Perdi meu dinheiro todo já Aí Agora eu apliquei, né Essa buçanha Vou vender ele sem motor Pra ver quanto que é 76 mil Vendo essa bosta desse jeito aí Beleza Mano do céu, véi Você não olha o chat, pô Eu olhei, mas o delay foi Nossa Que eu não acredito que eu perdi dinheiro, véi Nossa senhora Tá Vamos lá Pronto, cadê meus carros? Aí Vamos botar o monstrão aqui Mano 8 Beleza Agora eu quero ver um bagulho Eu vou testar com essa marcha aqui Quatro marchas aqui Essa aqui tem 8 marchas Eu acho que esse diferencial aqui é muito pai Eu prefiro esse diferencial aqui Vamos dar uma olhada aqui Vamos fazer um teste Quer ver eu botar mil cavalos nessa porra? 1.593, mano 1.593 cavalo Vou aplicar Vou aplicar Que agora o bicho ficou de satanás Já apliquei Já apliquei Já apliquei Já apliquei Tá aplicado Tá Poxa, véi 1.593 cavalo, véi Apliquei Vamos lá, então Agora a Bang é ao vivo Vamos lá Vamos ver como é que tá Eu tinha que mexer, né Sala soft Vou entrar na sala soft Que tá mais vazia Pontas quebradas Pronto Chegamos Um carro diferente O carro tá bruto O carro tá dando trabalho Mano Tá um ferrado O povo tá ferrado aí com esse carro agora Ó o palão aqui Tá mostrando as quebradas Vou parar aqui mesmo Aí Deixa eu ver como é que o mano tá aqui Revancha agora Uai, vamos tentar, né Ah, ele tá com o Chevette, mano Ele tá com aquele motor lá e o Chevette Tenho certeza Vamos ver 400 400 400 Será que chega? Uai, eu perdi ainda Dá pra mexer Dá pra mexer Dá pra mexer Pera aí Vou voltar lá Vou mexer Vou mexer Tá quase Pera aí Vou fazer um bagulho aqui Vamos lá Eu acho que agora vai Aí, cheguei Cheguei Desta Foi outro câmbio do Hellcat Não, eu quero colocar Eu quero quatro machos Eu acho que quatro machos é mais da hora Ó o outro ali de suspensão Ó o outro com a carretinha de som Pá Pelo tudo, hein Vou parar aqui do lado dele Aí Aí, ó Já chamaram eu por racha Seu Dorvice Vamos ver de qual é Mano, eu torrei meu dinheiro todo Em questão de minutos Mano, imagina se eu pegar esse motor E colocar no Chevette Chevette é mais leve, né Tá vacilando nas marchas É porque é a primeira vez que eu andei no V8, né, mano É, eu, eu, eu Entendeu Vocês entenderam o que eu tô falando? Mil e tantos cavalos, mano Eu tô de sacanagem Tô de cara com isso aqui Ó, o Chevette Dois ômega, dois ômega Vamos lá, vamos lá É eu agora? É eu agora Salve 2022 Eita, mano Um fuscão da amizade, hein Ó o fuscão do Campilotão O que foi aquilo ali? O que foi aquilo ali? Que é isso? Mano, eu tenho que mexer mais ainda nesse, nesse, nesse bagulho aqui Eu tô faltando alguma coisa Continua, rapaziada Continua, continua Tchau, tchau Tchau, tchau Obrigado.